Fala galera, voltamos aqui, estamos chegando perto da base aqui que seria a última, onde vai estar o cara Vamos ver se eu consigo fazer um reconhecimento legal daqui de cima, eu estou aqui com esse caminhãozinho que eu saí do Bismarck ali né E já peguei ele, dependendo fi, as duas outras ações, eu fui na Calma, no Stealth, isso aqui dependendo rapaz, eu vou partir padrão com o negocinho aí, acabou Vamos começar, deixa eu ver que vai ser muito grande, que vai demorar muito, também para não estender demais o tempo do vídeo né Vamos dar uma visão doutora aqui Deixa eu ver se pode é pior Aquela guareta ali não tem nada Que vai ter gente aqui dentro desse depósito Ou não né E aí Que vai ter gente aqui Vamos lá. 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 Opa, tem um drone ali voando, derruba, derruba, derruba O que que tem aqui? Créditos Um ponto aqui pra nós Acho que nós ganhamos um ponto também aqui agora Se não me engano foi Pula, pula, pronto que sai, cadê? Eu vou terminar essa base, aí eu termino de saquear E ela, por assim dizer Essa tareia é mais equipada Para o Sniper, não é mais Aí, ó Vou dar uma saqueada de novo aqui Ué, onde você tá tirando? Vou terminar de dar uma saqueada aqui nessa base Aí eu já volto com vocês aqui Pra gente ir Pra agora sim Pra mais um ponto Que agora sim vai ser O Quer dizer, eu espero, né Que seja o último ponto Aqui, ó Já tem um ponto Tem uma tecnologia aqui embaixo Uma informação Vou pegar Vou pegar Amém Um Amém Vamos lá. É, tá ali próximo, vou fazer uma viagem rápida aqui pra esse Bispo de Vark. Daqui, nós segue pra lá. Eu vou ir pra lá, galera, se você estiver chegando perto, eu volto aqui com vocês, beleza? Até já! Fala, galera, estou chegando aqui de novo. Ah, com toda certeza vai ser aqui agora. Olha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. 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 Obrigado. 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 Porquinho. Obrigado. Obrigado. Mais um ponto aí pra nós. Vamos na surdina aqui. Até alguma hora que alguém vai nos ver. E estragar a nossa missão. Aqui não vai. Ele é lá embaixo, esse cara. Vamos erguê-lo. Será que se a gente erguer e ficar com ele próximo, libera? Aqui não. Não. Um ovo. Um ovo tem mais credibilidade, né? Será que vai? Também não. Nem aqui. Aqui não vai abrir não. Puts, velho. Pô. Pô. Desconfia. Será que vai dar merda se eu fizer isso? Vou tentar. Se der merda, não é resolve. Não tem problema não. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Ovo. Não tem problema. Agora parou de me ver? Será que... Calma. Deixa ele vir. Rapaz, o gás ativou foi todo mundo. Olha lá embaixo, ó. Eita, bichegueira. Olha um monte. Será que vem, cara? Abre. Vamos ver se tem moral. Tem não? Tem moral. Olha que infeliz me acertou pela porta. Abra a porta aí, parte. Vamos ver se tem moral. Tem nada, né? Porra, aqui é a sala de controle. Nada. Quer ver que daqui eu consegui entrar? Olha aí, ó. Olha aí, ó. O que fazer? O que fazer? É, também já foi afetado. Vamos embora. Descer as escadas. Aquela parte por onde eu entrei... Era o túnel. Devia ser o túnel de acesso. Entendeu? Aí... Acho que a entrada principal é essa aí que eu não estava vendo. Vamos descer aqui, né? Vamos lá pra baixo enfrentar os caras. Escorrega, hein? Vai pular aqui. Desaparecido. Desaparecido. Aqui tem um documento. Aqui tem um documento, nós pega. Opa. Tá calmo já. Tá calmo, ele já se esqueceu. Ixi, é um complexo grande pra bexiga, hein, velho. Essa aqui é outra entrada de veículos, pelo jeito. É. A entrada é essa. Olha os wolves, cheio de wolves. Lá em cima. Deixa eu ver se por onde eu desci, teria... Eu vim por aqui, né? Deixa eu ver se por aqui tem outra abordagem. Se eu consigo subir um pouco. É, infelizmente, acho que não. O único jeito é de subir. O único jeito é de subir. O único jeito é de subir. É nessa escada aqui do meio. Isso, alerta todo mundo. Ah, infeliz. O que é isso? Pode tirar o silenciador. Cadê o Rune? Cadê? 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 Ah, infeliz. Esse descorregadinho. Cara, ele escapou Pra onde esse infeliz vai correr? Vamos investigar aqui Já estamos aqui, né? Ah, é o Flycat A plataforma de comando Pelo menos é aqui, né? G28 Se tá vermelho no mapa, eles estão lá em cima Deixa eu subir aqui Aqui sobe Aqui desce Aí, pegamos um balzinho Cara, esse é tava do bom, hein? O que você tá fazendo aqui, você viu? Manição, manição Manição Opa! Opa! Opa, aqui tem uma... Opa! Cadê? Ah, tá lá embaixo, velho Maluco do céu Maluco do céu Agora tem que subir Tinha uma escada aqui, não tinha? Cadê? Tinha uma escada aqui, não tinha uma escada aqui Aí, aí em cima Onde você tá Acho que agora eu encontrei os códigos Pra... Entrar na escada Mas eu não tinha conseguido entrar da primeira vez Tá, uma sala Uma... Um deck superior Ah, mentira Que aqui não tem Ah... Bola Vixi, eu vou ter que subir lá em cima Por aquela escadona Oh, meu Deus do céu Entrado? É que eles é mané Lá, ele voltou É, gente Então fazer o seguinte Eu vou subir aquela escadona lá Bacana pra vocês E volto assim Quando eu tiver escalado ela É brincadeira Olha aí Pô, pode Desse, né? Seria da hora Aí, galera Chegamos aqui Será que agora eu tenho acesso a essa porta? Isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Ah, drone infeliz. Acho que eu tomei ele. Seja lá o que tem aqui deve ser importante. Aí, missão concluída. P90 do Flycatcher. Tomei ele. O que tem aqui? Subi de nível. Tava com medo de fazer outra missão já. Pra encontrar esse cara. Poxa. Olha que da hora. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Tem mais gente lá em cima. Cara, que da hora. Tem uma 360 aqui que eu vi. Achei da hora. Vai fazer falta. Tem algum lugar que a gente pode subir aqui? Mais ainda? Pra ver. Tem, 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 tem sim, né? Tem aquela outra escada ali. Deixa eu ver pra onde que era. Olha pra cá. Eu acho que é na mesma escada que eu fiz. Aqui, ó. Isso. Aqui mesmo. Eu acho que pra lá não tem mais nada. Lá embaixo tem uma peça. De armadura, né? Vamos subir mais um. Pra não exterminar isso aqui. Tain, ó. Ó. Naima. Tem um wolf aqui escondido. Nossa velho, o cara é lá em cima, ai, 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 ai Brutalizado Fechou Com isso a gente liberou todinha a base Só subir aqui pra ver se tem alguma coisinha Mas duvido, senão estaria no mapa Realmente Não tem nada Não tem problema não Daqui Cadê a base principal Vamos viajar pra lá Lá a gente vê Ganhou E se prepara Pra próxima missão Chegamos aqui na base Vamos ver o que a gente ganhou Carregamento Carregamento A P90 do Flycatcher Vamos dar uma olhada nela Olha ela aí Ah, tá o nome dele Flycatcher O vídeo também tava acabando Vai ficando por aqui Deixa seu like Compartilha com seus amigos Beleza Pra vocês Curtir junto o canal É um canal focado em vários estilos de jogo Não é apenas um Beleza Não é um canal só De um estilo de jogo Não Temos vários Mas joga de tudo aqui A gente gosta de jogar de tudo Então Esse canal também É pra você Beleza Então é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Valeu Falou Fui